A reportagem desta semana aborda os desafios e avanços da participação feminina na engenharia e fala também sobre a importância das mulheres na atuação sindical. De acordo com o estudo de Eze, em 1995, as mulheres representavam 11% de profissionais na engenharia. Em 2013, essa participação alcançou 19%. Para falar sobre isso, o JNATV conversou via internet com a dirigente da Delegacia Sindical do CESP, em Piracicaba, Fabiane Ferraz. O ingresso, na verdade, das mulheres está acontecendo no mercado de trabalho como um todo. Mas eu acho que, especialmente na engenharia, que era um campo que vinha sendo ocupado com o sexo masculino, digamos assim, majoritariamente, eu acho que a mulher vem provando que, na verdade, a competência não é uma questão de gênero. Mas eu acho que o grande desafio ainda, que eu enfrento, é você conciliar a sua, digamos assim, a sua vida profissional, a sua vida produtiva com a sua vida reprodutiva. Eu acho que isso é um desafio que está posto, né, para todas as mulheres que trabalham. E eu acho que isso, assim, não tem, não é uma coisa que está totalmente superada. Se as desigualdades do mercado são um desafio para as profissionais experientes, é no universo acadêmico que a determinação precisa ser maior. Existem muitas mulheres ainda que enfrentam diariamente uma luta, um julgamento, por serem mulheres engenheiras e muitas mulheres engenheiras são obrigadas a agir e se vestirem como homens só para ter uma posição, só para ter uma consideração. Mas, tomara que isso esteja acabando, né, e nós vamos lutar para que a posição da mulher na engenharia seja cada vez mais considerada. O Núcleo de Jovens do CESP, liderado por uma jovem engenheira, tem como meta combater a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. O Núcleo vem trabalhando, né, para incentivar a participação feminina. De que forma? Tanto nas universidades, quanto nas empresas, né, nós falamos da importância da participação da mulher. Por ser um espaço totalmente masculino, né, majoritariamente masculino, nós incentivamos que cada vez mais mulheres possam estar conosco nessa luta, que possam estar contribuindo conosco. Para enfrentar todos os obstáculos, um caminho é consenso. A engenheira precisa atuar no movimento sindical. Nessas questões de igualdade de gênero, eu acho que ainda a gente tem muita coisa para fazer. E o sindicato, ao meu ver, é a via mais curta para fazer isso acontecer. Hoje nós percebemos que as mulheres, elas estão mais à frente dos movimentos sociais, né, temos grandes mulheres, grandes guerreiras que fazem parte desse movimento, mas que, no entanto, elas nunca estão nas coordenações, nos espaços políticos, nos espaços parlamentares ou no executivo da nossa sociedade. Então, é importante que mulheres engenheiras participem do movimento sindical, participem do movimento social e participem de todos os espaços que nós temos direitos. É direito nosso, é direito conquistado da mulher brasileira, da mulher engenheira, está ativa hoje na nossa sociedade. Neste mês, o Jornal do Engenheiro Impresso retratou vivências de engenheiras no mercado de trabalho. Você pode acessar a edição completa em nosso portal. Também no nosso site, você pode acompanhar este e outros assuntos a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento.